Olá, minha gente! Aqui tá o meu quarto, graças a Deus. Olha aqui, esse aspirador eu ganhei de presente. Estou usando limpa maravilhosamente. A minha penteadeira, meu notebook. Meu notebook tá meio catrechado, né? Meus perfumes, minha cadeira de espera, minha televisão e minha cama nova, linda e cheirosa, que é minha amada, idolatrada. Dominique Souza Mendeu. Essa roupa de cama também foi a Dominique. Dominique, tem o lençol, viu? Tem o lençol destas fronhas aqui. Não posso mostrar tudo direito. Olha só quem tá na cama. Então, na visão geral, minha gente, tá aqui o meu quarto. Lindo, maravilhoso, gostoso, gostoso. E aqui indo pra sala, tô no faxinão. Aqui é outro gostoso da mamãe. Passei aspirador de tudo, passei, fiz uma arrumação. A minha televisão 43 que eu ganhei da Marisa Araújo. Oh, minha linda e cheirosa, muito obrigada, muito obrigada. 43, tá aqui atrás de mim de novo. Essa é a visão da minha salinha, gente. Pra quem diz que minha casa é barraco, pra barraco tá bom, né? Graças a Deus. A quem dera que todo brasileiro, todo brasileiro tivesse um barraquinho assim. A minha fãzinha eu ainda não terminei de arrumar, tô louca de fome. Aqui tá o quartozinho que meu marido gosta de assistir o futebol dele, na televisãozinha dele. Essa televisãozinha tá meia ruim, mas dá pra assistir, viu? Aqui é a caminha, aqui é onde ele bota o cachorro pra se deitar. Ali o rádiozinho dele ouvir os esportes. Aqui ele gosta de assistir esporte, gosta de tirar a cesta dele. Gosta de tirar a cesta dele. Ali tem bagunça, porque aqui é a minha máquina de costura, meu ferro de passar. Isso aqui são coisas pra minha filha, que vai vir agora em dezembro. Aqui é a cadelinha dormindo no meio do caminho. Ai, meu Deus, a água dela, o pote de ração, comeu toda a ração. E é isso aí, agora eu vou... Ah, agora eu vou ajeitar isso aqui, minha gente do céu. Vou fazer uma comidinha que eu tô louca de fome. Tô lavando roupa. Olha aqui um monte de roupa que tem estendido já. Olha ali um monte de roupa que eu tirei, não sei se dá pra ver, em cima da mesa. Tô fazendo faxina, tô limpando, tô passando pano. E agora eu vou fazer um franguinho com arroz. É o que? Olha só, pra vocês não dizerem que é minha mentira. Duas e vinte... Duas e trinta e cinco da tarde. Tô louca de fome. Vou comer alguma coisa, porque eu não aguento mais de fome. E é isso aí. Esse aqui tá dormindo, ainda não botei almoço de nenhum. E mais uma vez, meu quarto lindo e cheiroso. Ali tem um pote de sal grosso. E vou acender meu incenso de arruda. E é isso aí. O banheirinho tá... Eu ainda não lavei, mas vou lavar. Mas tá bem cheirosinho, tá bem limpinho, tá tudo em ordem. Só pra dar uma lavadinha mesmo ali. Cada um tem duas toalhas. E é isso, minha gente. Vou me sentar, porque, olha, vou te dizer aqui uma coisa. Tô, assim, ó, azul de fome. Azul. E é isso aí. Só daqui um pouquinho. Agora eu vou fazer coxinha da asa. Vou fazer coxinha da asa. Tô com uma fome, gente do céu. E ainda tá meio congelada. Nem sei se vai descongelar. Ainda falta terminar de arrumar aqui os armários. Eu vou dar uma ajeitadinha. Isso, que desde de manhã, minha gente, que eu tirei do... Eu tirei do freezer. Que a fome é grande. A fome é muito grande. Não, esse aqui tá meio ruim. Posso falar agora? Não, só um minuto. Ah, eu vou falar. Pode ser... O Milton tem que ser agora, Milton? Tá, eu já limpei. Ah, então tá. É isso aí, minha gente. Vou fazer meu almoço, porque eu tô louca de fome, viu? E eu terminar de lavar roupa. Ainda vou no supermercado. Porque faltou sabão. Tem mais roupa ali também que eu lavei. Porque eu tirei toda a roupa de cama. Toda... E tô lavando. Tirei cortinas. E é isso aí. É um vídeo curtinho. Boa tarde. Ninguém atendeu, amor? Vou passar o pano agora aqui na cozinha. E ainda vou lavar minha geladeira. Eu hoje é... Tirei pra mim. Tirei pra lavar minha casa. Pra limpar minha casa. Pra defumar minha casa. Porque, gente, olha... Vou dizer aqui uma coisa. O negócio tá feio, hein? Olha, gente. Eu fico assim admirada da... Meus amigos resenhistas. Comecem a ler bíblias. Não falem da vida alheia. Porque é pecado. É... Olhar o vídeo dos outros pra protestar é pecado. Viu, meus amigos resenhistas? Vocês não falem da vida de ninguém porque é pecado. Né? Aqui, a plataforma virou tribunal. Viu? Eu não sei se é tribunal pra querer visualização. Ou se é só uma, né? Mas deixa pra lá. Vamos ver o que é que dá, né? É... Pois muito bem. Meus amigos resenhistas. Façam como eu estou fazendo. Procurem fazer faxina na casa de vocês. Procurem fazer alguma coisa na vida de vocês. Porque fazer resenha não dá. A gente pode ver as pessoas fazendo tudo errado. Mas a gente tem que dizer que tá fazendo tudo muito certo. Tudo muito correto. Tá bom? E se Deus quiser pra vocês aí que não gostam. Eu ainda vou ganhar muito mais presente. Aguarde que tá chegando, viu? Aí sim, a dor de cotovelo vai ser muito grande. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fui. Tchau.